Fala irrigantes, tudo bem? Alan Ramirez novamente com mais um conteúdo exclusivo aqui para o canal Mundo Irrigação. Antes de começar o vídeo vamos deixar aquele like e vamos se inscrever no canal para dar uma fortalecida para a gente estar sempre mostrando mais conteúdo e expandindo mais os conteúdos. O vídeo de hoje eu vim trazer para vocês aqui algumas informações que eu vi o pessoal aí que está na faculdade, o pessoal que está começando a conhecer sobre pivô central, entender como que é dimensionado o pivô e em quais partes ele é dividido. O pivô ele vai começar a ser dimensionado da sucção. O que que seria a sucção? Aqui dentro da casinha nós temos o bombeamento, eu vou mostrar ali para vocês, não dá para pegar aqui porque está escuro, mas temos o bombeamento, aí tem uma peça ali, esse tubo, essa curva e vai até aqui vai ser um flutuante aqui nessa represa, porque ela oscila muito nível e aqui a gente tem uma distância grande. Então essa parte aqui do bombeamento para trás é chamado aí de sucção e aqui vai ter um dimensionamento específico de acordo com a velocidade permitida. Vamos abrir aqui a casinha para vocês verem também um outro ponto de dimensionamento do pivô, que aqui vai ser a ligação de pressão, ó, da sucção é aquela peça, chama redução excêntrica, ela é cônica, por quê? Aqui eu já expliquei lá no meu Instagram, pivô underline central, por que a peça desse formato, por que aqui ela diminui a formação de bolhas de oxigênio, diminuindo a questão de cavitação nas aletas aqui do bombeamento. Então falamos de sucção, agora uma segunda etapa que também é dimensionada separada é a ligação de pressão. O que é a ligação de pressão? É daquela redução concêntrica, passando pelo registro, um tubo, essa tubulação, descendo aqui toda essa parte de aço. Agora eu vou descer ali para vocês verem. Aquela famosa válvulazinha que segura o golpe de ariete. E finalizando aí, chegando na extremidade, que vai passar de aço zincado para PVC. Então essa parte aqui, até o bombeamento, lá dentro, é a chamada ligação de pressão, que também tem um outro padrão de velocidade adotado, e que tem o seu dimensionamento próprio. Aí chegamos aqui, da extremidade, vamos para a adutora, que é uma outra etapa também dimensionada, diferenciada com o seu princípio da velocidade econômica. E aqui, diferente dos sistemas de aspersão convencional, de gotejamento e outros sistemas de irrigação, a gente aqui trabalha sempre com o mesmo diâmetro. Sempre, por exemplo, essa adutora aqui vai ser de 250 milímetros, ela inteira vai ser de 250 milímetros. A telescopia nós só vamos fazer com o PN, ou seja, com a espessura da tubulação. Sempre, quando é o centro do pivô está mais alto que a casa, então a gente começa aqui com o PN mais grosso, e termina com o PN mais fino lá em cima. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui alguma... aqui vai ter. Aqui para vocês entenderem, ó. Aqui começa, DN, diâmetro nominal, 250 milímetros, PN, pressão nominal, 80 milímetros, PVC, defofo, que é aqui onde tem uma junta elástica, que não precisa colar. A gente só passa uma pasta lubrificante e bate a tubulação. E a última etapa, irrigantes, a parte aérea, que é o pivô propriamente dito. Além da sucção, ligação de pressão e adutora, temos a parte aérea aqui, ó, já está anoitecendo. Cheguei numa montagem, estou fazendo esse vídeo aqui de uma montagem que a gente está executando. Aqui vai ser um pivô de nove lances, ó, todos os lances emparelhados, que eles vão ser levados para o centro do equipamento. E aqui, essa parte aérea, ela vai ter vários detalhamentos, que eu já expliquei em alguns vídeos aí no canal, que vocês podem explorar aí o canal Mundo Irrigação, e descobrir sobre as particularidades dos lances. Aqui, ó, os pneus, lance, aqui é o balanço do pivô. Então, quer saber mais sobre parte aérea, sobre pivô, pode explorar aí no canal que tem bastante conteúdo aí para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre pivô. E qualquer dúvida que vocês tenham sobre pivô central, pode ir lá no meu Instagram, pivô__central, mandar um direct, pode me seguir lá, pode deixar o comentário aqui nesse vídeo também. Beleza, irrigantes? Valeu, obrigado por assistirem até o final, deixa aquele like, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo.